A internauta ligado aqui no Facebook do Jornal Candeia, estamos recebendo nesta tarde aqui a dupla Laudecir e Laudenir contar uma novidade legal, bacana, no próximo domingo eles vão estar participando de um programa já gravaram esse programa, né? Mas o programa será exibido na manhã desse domingo eu vou deixar eles contarem direitinho pra gente aí esse trabalho da dupla primeiramente uma boa tarde Laudecir e Laudenir, muito obrigado por você estarem aqui nos estúdios do Candeia TV vamos começar então pela ordem da dupla, Laudecir e Laudenir boa tarde Alcir, boa tarde Robertinho, que está do outro lado lá das câmeras boa tarde aos internautas, o pessoal que está acompanhando a live, já está com a gente aí o Jornal Candeia, é uma alegria muito grande a gente poder participar novamente e bater um papo com vocês nós fizemos já um trabalho com o Robertinho, através do Jornal Candeia, do Candeia Online e teve uma repercussão muito grande no Brasil todo, o pessoal gostou bastante e agora a gente está aqui de novo no Candeia TV, é uma alegria muito grande pra gente legal, um abraço carinhoso pra toda a galera que está aí nos assistindo um abraço pro meu amigo Alcir, meu amigo Robertinho e é uma alegria muito grande estar aqui juntamente com vocês falando um pouquinho da nossa carreira como músicos, como dupla de Músicas Raiz e está aqui nesse estúdio gostoso que está montado, está show, está top parabéns Alcir, parabéns a família Coleta aqui, estúdio legal, ficou muito bom mesmo, muito gostoso tudo de bola, top viu você legal, começar assim primeiramente, falar um pouco mais agora a respeito do programa Viola Minha Viola, depois a gente fala um pouquinho a respeito da carreira da dupla como surgiu o convite pra vocês participarem do programa quando foi a gravação e o que o pessoal quer saber realmente como conferir a apresentação de vocês lá no programa eu acho que tudo começou Alcir, através do primeiro vídeo que nós gravamos com a música Prego Velho, como aquele vídeo estourou na internet hoje ele está com mais de meio milhão de visualizações ele chegou, atingiu mais de 600 mil visualizações ele foi no final do ano passado, em dezembro do ano passado nós gravamos então, como esse vídeo ganhou uma repercussão muito grande no Brasil todo e na internet, começou a chamar a atenção dos meios de comunicação não só das TVs, mas das rádios também nós começamos a receber muitos contatos, o pessoal de rádio do Brasil todo do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Paraná muita gente lá do Paraná, amigos da gente, comunicadores começaram a pedir a música, querer saber mais da dupla, essa coisa toda e nesse meio aí, a gente já conhecia essa pessoa porque ela sempre foi muito fã da dupla Leôncio Leonel que é a Sandra Peripato e a Sandra foi assim, a gente costuma dizer que foi um anjo que apareceu nas nossas vidas, na nossa carreira é uma grande batalhadora da música raiz da verdadeira música sertaneja eu diria que é uma das maiores representantes hoje da música sertaneja no Brasil, que é essa Sandra Peripato, nossa amiga e como ela gostou muito do nosso trabalho ela acabou abraçando o nosso projeto e começou a fazer os contatos em São Paulo até mesmo porque ela tem muito contato com as TVs, rádios do Brasil todo e mostrou o nosso vídeo, conversou com o pessoal da produção e com a Adriana Farias, que é apresentadora hoje do Viola Meia Viola e surgiu essa oportunidade agora, surgiu o convite para que nós participássemos e nós estivemos lá no dia 4 de outubro gravando e aí quantas músicas foram, essa música que vocês, do trabalho de vocês foi incluída na apresentação, Lodenir? na verdade, nós participamos aí durante todo o programa com a Adriana Farias é uma hora de programa, é um programa que vai no ar no próximo domingo e é um programa diversificado, o pessoal às vezes pensa vai ser uma homenagem a Leôncio Leone, não é esse programa vai ser feito com filhos de duplas famosas então vai estar participando o César e Paulinho filhos do Vieira e Vieirinha do Belmonte, do Belmonte Amaraí do Ronaldo Viola, Ronaldo Filho e nós tivemos a graça de Deus em primeiro lugar de sermos convidados para estar com ela lá e ficar durante uma hora participando, fazendo o programa junto com ela e durante essa uma hora de programa a gente cantou algumas músicas aí sim, do pai e do tio é interessante isso aí, vocês, esses artistas terem o trabalho próprio mas também fazer a reverência aos pais ali acho que teve essa mescla no programa, não é? sim, exatamente, é o caso do César e Paulinho que são conhecidos nacionalmente, uma grande dupla aí mas são filhos do Craveiro Craveiro Júnior, se não me engano vai estar participando também são vários filhos de artistas que fizeram sucesso na música sertaneja e os filhos ou algum parente acabou seguindo a carreira ou seja, tem no DNA o gosto pela música sertaneja, a música raiz e foi o que aconteceu e curiosamente, a música prego velho nós não cantamos nós cantamos duas músicas no programa mas a produção achou melhor a gente cantar porque eles falaram, olha, essa música aí o pessoal já conhece na internet já está aí, todo mundo está cantando com vocês já gostam dessa música e conhecem então a gente gostaria que vocês cantassem duas músicas diferentes e para homenagear o pai e o tio, né? no programa e também para mostrar o nosso trabalho então nós escolhemos duas músicas diferentes para cantar e assim, imagino que esses artistas todos têm essa pegada um pouco mais caipira por estar apresentando o próprio programa, né? Viola Minha Viola ele não tem tanto assim, o atrativo dele, o sertanejo mais moderno é mais o sertanejo raiz mesmo, né? é o programa, é o principal programa da música sertaneja raiz do país é o programa mais respeitado que nós temos quando se fala de música sertaneja, de cultura raiz sertaneja é o Viola Minha Viola isso vem desde lá de trás, época do Moraes Sarmento, né? que começou com o programa depois a Inesita passou a apresentar o programa juntamente com ele aí ele se afastou, acabou falecendo e ela assumiu o programa sozinha e é um programa que sempre teve assim, muita procura das duplas, né? das duplas sertanejas embora seja um programa, como você disse, essencialmente raiz é um programa que sempre foi procurado pelas duplas mais modernas também tanto é que nós tivemos participação lá mas teve que cantar também no estilo raiz pegar as músicas do repertório mais raiz que é o caso do Chitãozinho Chororó, que já passou por lá Dudu Kidalvam, Milionário José Rico o repertório é tão grande, não é, Laldesir? que é o professor dessas duplas, né? Que eles acabam se enquadrando em determinado programa, não é? tem música raiz gravada também no repertório mas participaram também do programa porque todo mundo sempre quis participar do Viola Minha Viola porque como eu disse, é um programa referência da música sertaneja no país é um sonho, né? pra toda dupla sertaneja cantar no programa Viola Minha Viola então, pra quem não tinha oportunidade essas duplas que hoje são consagradas da música sertaneja sempre batalharam pra estar ali juntamente com o Moraes Sarnente juntamente com a Enesita Barroso na época então, é um programa aí que todo mundo queria estar lá e pra gente foi um orgulho tremendo a gente tá no palco das maiores duplas da nossa música sertaneja a gente que tá começando agora a gente conhecia através do pai e do tio, né? e o pai e do tio vocês sabem quantas vezes eles participaram? ah, participaram muitas, né? olha, eu não sei o número exato Alcir mas eu acredito que quase que chegou numa dezena aí de vezes que eles participaram e quase todas as vezes nós estivemos juntos, né? com o pai e com o tio quando eles foram gravar o programa então, a gente já era meio que familiarizado conhecia ali o caminho, né? só que, como eu disse o Laudaner a gente nunca passou pela nossa cabeça nós nunca sonhamos que um dia nós estivemos ali no palco cantando, né? apresentando até o programa junto com a Adriana Farias e uma coisa que a gente principalmente eu, né? que era mais novo quando eu ia com o pai e com o tio junto com o Laud eu ficava assim, admirado de ver porque você chegava lá você via as maiores duplas que a gente trabalhava no rádio que a gente só conhecia através do rádio no programa do Viola Minha Viola e uma coisa que marcou muito pra mim principalmente no primeiro programa era a força que a dupla Leônce e Leonel tinha, né? que quando chegava a dupla Leônce e Leonel algo assim que até me arrepia de recordar essa é verdade todas as duplas de nomes de nomes que na época tinham ali era Pedro Benz da Estrada Pena Branco e Chavantinho né? lá do Mocó do Viola eles saiam da onde estava pra ir cumprimentar o Leônce tipo da reverência a dupla Leônce e Leonel não, quando eles chegavam parava tudo ali, né? parava tudo no camarim aí eles chegavam em mim e no lado e falavam olha, vocês não tem noção do que foi Leônce e Leonel pra nossa música sertaneja e realmente eu, no caso meu não acompanhei muito a Caira do Pai no auge né? porque foi muito lá atrás então eu não tinha noção mas a gente chegava e via isso aí era de emocionar era algo emocionante e quando a Enesita Barroso chegava era a primeira dupla que ela ia cumprimentar né? que ela ia no camarim ela gostava muito deles ela fazia questão de ir da primeira dupla ir lá cumprimentar o Leônce e Leonel então são coisas que marcou pra gente é que não tem o devido registro até mesmo a gente pega um caso paralelógico dentro da proporção do Pelé né? e às vezes se compara o Pelé com outros jogadores mas naquela época não tinha tanto recurso audiovisual de você poder registrar aquele momento talvez tenha ocorrido isso com o pai, com o tio né? exato e como a gente pôde e teve a felicidade de presenciar esses momentos então sempre foi muito marcante de ver a força do nome Leônce e Leonel talvez as pessoas aqui em Bariri não tenham a ideia do que representou Leônce e Leonel pra música sertaneja eu acredito que muitas pessoas não tenham essa ideia mas quando a gente sai de Bariri quando você conversa com o pessoal do meio sertanejo tanto é que nós temos até gravado em casa todas as duplas que passaram naquela época que a festa do peão era a festa do peão né? uma das maiores do Brasil aqui em Bariri na época do Zé do Prato que passou por Bariri Chitãozinho Chororó Zé de Camargo Luciano todas as duplas que passaram aqui nós temos registro que está gravado está lá em casa nós temos gravado em fita eles falando Leônce e Leonel reverenciando o Leônce e Leonel e falando da importância da dupla para o surgimento dessas duplas que estavam ali fazendo sucesso naquela época eles eram os grandes responsáveis os desbravadores como o Zé disse em um show aqui os desbravadores da música sertaneja através deles é que começou a aparecer essas outras duplas então isso aí é muito forte e até hoje para você ter uma ideia eu vou contar assim uma coisa que aconteceu nesse final de semana passado eu fui para para Maresias e descendo ali perto de Mogi das Cruzes antes de chegar a Mogi das Cruzes eu sintonizei uma rádio de São Paulo chama Raiz FM então só toca música sertaneja eu acredito que é 24 horas só música sertaneja Raiz FM é uma rádio muito forte a gente percebia pelos recados comerciais só empresas grandes e tal e nessa rádio eu fui ouvindo eu peguei um pouquinho para frente de Campinas sintonizei nela eu gosto de sertanejo e fui ouvindo quando eu estava chegando perto de Mogi das Cruzes de repente deixei o rádio mais baixo conversando com a Ângela durante o trajeto e eu falei espera aí mas parece que estou conhecendo essa voz uma voz conhecida aí eu aumentei o volume do rádio quem estava cantando eles estavam tocando quem Leôncio Lionel estava tocando a música Pitoco do Cachorrinho Pitoco então é assim eles são tocados até hoje no Brasil todo então a força é muito grande e às vezes as pessoas pensam que acompanham alguns programas de televisão e de rádio e acham que a música raiz ela morreu mas jamais dá um exemplo aí tanto é se você pegar Alcir as rádios que mais tem audiência no país você pode ver que são rádios que tocam mais música sertaneja por exemplo eu vou te dar de Campinas qual é a rádio número 1 de Campinas a mais ouvida de Campinas já aliás há anos e anos e anos é a Laser a Laser FM que só toca sertanejo não toca só a raiz mas a maioria das músicas ainda é música raiz também então a música sertaneja na verdade nunca vai acabar nunca vai acabar porque todo mundo tem o seu pezinho fincado ali a sua raiz no campo ou o vô veio do campo morou no sítio essa coisa do italiano da descendência italiana então muita gente morou no sítio fazenda tem o vô tem o bisavô tem o pai a mãe então acabou ficando aquilo no coração então sempre vai gostar de música sertaneja e vocês tiveram o início né de uma carreira artística depois deram uma pausa e agora retomaram né eu lembro que era mais novo vocês já tocavam no clube municipal às vezes depois deram uma pausa que falasse o Laudanir falar a respeito disso do porquê dessa interrupção e porquê da retomada eu acho que ele chamou nós de velho viu Robertinho era meninão já assistiu vocês eu era vocês também eram vocês também eram né é mas a gente fez muito da brava coisa hoje de manhã nós estivemos na barriga de rádio clube né dos nossos amigos do Armandinho e do Diego e o Diego falou a mesma coisa o Diego já é mais novato o Armando já o Armando já regula comigo de idade o Diego já falou a mesma coisa eu era menino mas ele falou do rádio eu ouvi vocês no rádio mas tudo bem não tem problema mas a gente começou muito tempo atrás né porque a gente sempre gostou nascemos dentro da música sertaneja né eu e o Manin e sempre isso aí tá no sangue da gente e no auge que tinha aqueles bailão que o Benê Paulinho fazia né no clube municipal fazer muitos bailes em Bauru eu e o Laude também nós montamos uma banda na época né que era o top naquela época era você montar uma banda né nós montamos uma banda aí fizemos muitos shows na região acompanhamos o Benê Paulinho no auge do Benê Paulinho também aliás foram importantes pra gente pra música sertaneja do Benê Paulinho exatamente e que levava multidões o Benê Paulinho onde se apresentavam né e nós fazíamos a preliminar pro Benê Paulinho naquele estilo da época né que era o estilo do Chitãozinho Chororó que era o estilo do Zezé de Camargo Luciano Leandro Leonardo Santoli e Daniel né isso era a pegada da época e nós não não tocavamos esse tipo de música raiz que a gente faz hoje né é como o Laude sempre diz a gente tem até um pouco de receio de cantar esse tipo de moda raiz perto do pai do tio né porque era uma dupla aí que além da gente ter um amor grande com o pai a gente tem uma admiração muito grande de dupla também de cantores né e aí acabam parando uma época né que deu uma caída música sertaneja os bailão também deu uma parada e por motivos profissionais também né o Laude depois eu me formei comecei a divulgar aí o tempo passou a ficar mais curto a gente acabou abandonando um pouco aí mas sempre aquela vontade de retornar novamente né e foi quando o meu pai acabou falecendo a gente tava vindo também já numa carreira legal antes do meu pai falecer junto com eles né Laude apresentando em show junto com o pai e com o tio a gente andava com eles em show também e aí meu pai faleceu e sabe que a gente perde aquele porto seguro eu principalmente eu sofri muito com a perda do meu pai e aí eu decidi parar com tudo aí fiquei um bom tempo né ficou anos anos sem cantar nem no violão não pegava mais né é e aí um dia deu na cabeça eu falei mas eu acho que o bonito é prosseguir tentar levar ainda mais o nome do pai do tio é um nome que não vai morrer jamais mas a gente pode continuar também dando força ainda maior né quando eu procurei o Laude falei vamos voltar a cantar novamente só que ele exigiu falou você vai cantar comigo mas eu quero cantar a moda raiz falei ai demorou que não é meio caboclo do sertão né deu que não é queria mesmo aí começamos a ensaiar e graças a Deus o pessoal abraçou e é só alegria e esse repertório que vocês trabalham é músicas do pai do tio músicas inéditas como que é a montagem desse repertório então Alcir a gente está cantando música do pai do tio Tonico Pinoco a gente canta bastante né Craveri Cravinho enfim dessas duplas que cantam no estilo da gente no estilo mais agudo né de cantar e a gente está cantando música deles estamos recolhendo algumas músicas inéditas de alguns compositores até mostrei antes de vir pra cá é uma música do Rubem Simões que é um grande compositor da música sertaneja raiz que mandou algumas músicas pra gente nós estamos vendo analisando eu estava mostrando pro Aldenir antes de vir pra cá estamos escolhendo algumas músicas pro repertório pra gravar a gente está até pensando tem um projeto aí de fazer um CD meio a meio né metade de músicas de regravações principalmente do pai e do tio e a outra metade de músicas inéditas legal imagino que a participação de vocês domingo agora às nove da manhã vai ser um divisor de águas também pela importância do Viola Minha Viola Sim, sem dúvida como nós dissemos é o principal programa de música sertaneja do Brasil que é o Viola Minha Viola então da gente ter participado ter feito esse programa ao lado da Adriana Farias e agora ir ao ar no domingo que vem eu acho que isso aí vai consolidar ainda mais a nossa carreira o nosso trabalho é uma emissora que o povo sertanejo público raiz aprendeu a gostar e sintonizar chegou esse horário no domingo é o Brasil inteiro que vai e sintoniza e a gente sabe da força que tem esse programa do Viola Minha Viola quando o pai se apresentava não existia aquela época de internet mas o que o pai recebia de telefonando o Brasil inteiro exatamente meu Deus do céu o Brasil inteiro é Rio Grande do Sul é Nordeste é Bahia dizendo que assistiu o programa então a gente graças a Deus aqui na região o pessoal nos abraçou com carinho muito grande a gente apresentou já no SBT na Record em várias emissoras aqui regional e nós não temos a noção temos assim porque sabemos a força que tem a TV Cultura e o programa Viola Minha Viola na prática não mas eu acredito que vai ser uma porta que vai vir abrir pra gente se Deus quiser muito grande falando novamente convidando aí nosso internauta domingo agora então às nove da manhã sintonize na TV Cultura e acompanha esse programa feito pelo Laodiceir Paldanir com outras duplas também filhos de artistas deixar aí os microfones do jornal Candeia da Candeia TV se quiserem dar algum recado por favor o recado é pro pessoal sintonizar domingo reiterando que o Alcírio acabou de falar domingo às nove horas da manhã pela TV Cultura Laodiceir Laodiceir Adriana Farias no Viola Minha Viola a partir das nove horas da manhã é um programa muito legal a gente apresentou o programa junto com a Adriana falamos muita coisa de música sertaneja é exemplo do que nós falamos aqui o bate-papo que nós estamos tendo aqui nós tivemos com ela lá e durante esse bate-papo fomos apresentando as outras duplas também então é um programa muito legal acho que vale a pena o pessoal assistir é Bariri é Bariri que vai estar lá no Viola Minha Viola legal queremos agradecer você agradecer o nosso amigo Robertinho também o pessoal do Candeia e agradecer a população de Bariri a imprensa baririense também que a gente só tem que agradecer tanto o público quanto a imprensa porque às vezes o pessoal fala o Santa Casa não faz milagre a gente não pode reclamar disso que a gente a partir do momento que a gente veio para esse lado da música raiz o pessoal abraçou estamos sendo muito cobrados para que fazemos um show aqui em Bariri que o pessoal quer ver a gente não teve ainda oportunidade de fazer um show aqui na cidade de Bariri e já estamos programando de fazer algo vamos ver se até o final do ano ou ano que vem a gente faz um show para mostrar também um pouco do show que nós já apresentamos esse show para a região e aqui em Bariri a gente está aguardando uma data legal estamos ensaiando para vir para cá agradecer então a imprensa agradecer todo o público que nos apoiou o carinho que nos deu nosso muito obrigado agora o que eu fico um pouco apreensivo é que eu não sei a questão do sinal digital como é que está da TV Cultura aqui em Bariri até o dia até quarta-feira acho que até dia 28 é dia 28 a programação para o desligamento do sinal analógico quarta-feira então domingo agora ainda então mas como já foi desligado aqui em Bariri parece que tem duas a rede Globo a rede Globo desligou e a rede TV eu não tenho então eu também não tenho essa informação se a TV Cultura está entrando aqui na cidade de Bariri espero que sim pelo menos ontem à noite eu assisti o jornal da cultura estava estava ok então ótimo maravilha pelo sinal analógico inclusive semana que vem Vilardo você lembrou de uma questão a gente não sabe como vai ficar porque no momento digital está a Globo e o SBT a gente não sabe as outras emissoras se vão fazer essa mudança essa portabilidade vamos chamar assim em cima da hora mas a gente está achando que vai ficar por um tempo algumas emissoras quem tem a TV por antena normal vai ficar sem sintonizar mas domingo tudo ok que a cultura para o domingo vai estar tudo ok e assim o que eles falaram o Laudecir o Laudeir de a gente valorizar as pessoas da terra o Mário Fava por exemplo estava adormecido até pouco tempo atrás de repente ressurgiu hoje quantas pessoas não vêm visitar o museu aqui o Museu Mário Fava e também o Laudecir o Leôncio o Leonel também a importância que essa dupla teve no cenário musical do país não é no cenário musical da região do estado é no país então a gente tem que valorizar essas pessoas agradecendo mais uma vez atenção espero que seja a primeira de muitas que vocês participem aqui com a gente ou alguma live para a rua também e agradecer também as imagens do Robertinho Coleta a edição de imagens ao Cirzago para o Candeia TV a edição de imagens Candeia A CIDADE NO BRASIL